Em Sanos Garagem, uma loja de acessórios automotivos, tudo, tudo, tudo para equipar o seu carro, você vai encontrar aqui. Eu sei que o carro-chefe é multimídia, Alberto, me conta. Temos multimídia para todos os modelos de carro, sistema Android, Wi-Fi, Aze, tudo a partir de 1790 em 12 vezes sem juros. Agora não é só isso, acessórios. Temos também friso lateral, parafusos antifurto, insufilme, toda a linha de acessórios para equipar seu carro, roda, tudo. Me dá mais um exemplo. Longarina Original Renegade, R$ 1.250 em até 2 vezes sem juros. E mais, se você pagar a vista, ele geralmente dá 10% de desconto, mas como é Black November, ele vai dar de 10% a 15% de desconto agora, para você que paga a vista. E se comprar através do site, ele despacha para todo o Brasil e o frete é grátis. Primeiro me dá o endereço aqui da loja. Rua Sanzibar 88, na Casa Verde. E toda a instalação aqui é grátis, tá? Telefone? 3-8-5-8-9-5-9-8. Em sanosgaragem.com.br você não vai perder, porque é Black November aqui, hein? Corre!